Barras de proteína são fáceis de carregar, você pode comer em qualquer lugar, vêm em vários sabores, e além de tudo isso, são saudáveis. No vídeo de hoje, vamos saber se comer barra de proteína engorda ou não. E então, você gosta de conteúdo sobre alimentação e vida saudável? O que você quer ver por aqui? Deixe um comentário com uma sugestão de conteúdo, ficaremos felizes com sua participação. Agora, vamos voltar para o conteúdo. Barras de proteína podem ser aliadas em um regime de perda de peso. A proteína contida nelas pode ajudar a controlar o apetite e te deixar cheio por mais tempo, tornando o controle da alimentação mais fácil. Entretanto, a barra de proteína, nesse caso, deve ser usada como substituição de algum outro alimento, não como um lanche adicional. Além disso, é necessário avaliar bem a constituição da barra, para se certificar de que ela não contém calorias demais, gorduras trans ou açúcares adicionados. O uso da barra de proteína também deve ser acompanhado por uma dieta saudável e balanceada, com restrição de calorias para a criação de um déficit calórico, e exercícios físicos regulares. Algumas pessoas dizem que a barra de proteína engorda para elas, mas isso pode ser causado pela escolha errada da barra de proteína, ou pelo fato de que, em conjunto com exercícios, as barras de proteína podem ajudar a ganhar mais músculos, e nesse caso, apenas o peso na balança aumentaria, não a quantidade de gordura no corpo. Muitas pessoas usam as barras de proteína como uma forma de aumentar a ingestão de proteínas para ganhar mais músculos, consequentemente ganhar peso. No entanto, a barra de proteína só vai oferecer esse resultado caso você já tenha uma ingestão suficiente de proteínas se ela aumente, de forma a oferecer mais proteínas aos músculos. A barra de proteína usada para ganhar peso deve seguir as mesmas recomendações quanto aos valores nutricionais que é usada para perder peso, não conter mais de 300 calorias, gorduras trans ou açúcares adicionados. Enquanto a quantidade maior de calorias e a presença de açúcar permitem nos dizer que a barra de proteína engorda, este peso ganho não é saudável, sendo composto de gordura e não de músculos. Enquanto o peso dos músculos proporciona uma aparência e sensação de firmeza do corpo e da pele, o peso de gordura causa a aparência de flacidez, além de poder ser prejudicial à saúde em alguns locais, como a gordura abdominal visceral. Como dito, as barras de proteína sejam usadas para emagrecer ou engordar, não devem conter muitas calorias, gorduras trans ou açúcares adicionados. Além disso, elas devem conter uma boa quantidade de fibras. Enquanto algumas barras de proteína no mercado atendam a esses requisitos, outras recorrem a ingredientes como xarope de milho com alta concentração de frutose, açúcar invertido, xarope de glicose, maltodestrina, entre outros. Além disso, elas podem conter açúcares modificados quimicamente, como sorbitol, manitol, xilitol, glicerina, entre outros, para diminuir a quantidade de carboidratos no produto. Esses açúcares modificados podem ter um efeito laxante. Outro ingrediente que deve ser evitado a qualquer custo são as gorduras hidrogenadas, que contêm gorduras trans. Mas vale a pena? Se você tem uma dieta balanceada, provavelmente consome a quantidade diária adequada de proteínas, portanto não precisaria realmente de uma barra de proteína. Se você quer aumentar sua ingestão de proteínas e calorias para ganhar peso em forma de músculos, comer barra de proteína engorda saudavelmente, desde que sua escolha siga os requisitos falados anteriormente. Se você quer inserir barras de proteína na sua dieta, procure no supermercado ou em lojas de produtos naturais, suplementos barras de proteína que contenham ingredientes saudáveis que não listem qualquer ingrediente nocivo, como açúcares modificados, adicionados ou gorduras hidrogenadas. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares.